Toda semana a gente tem dado dicas aqui para você não errar na declaração do imposto de renda. Você sabe como deduzir as despesas médicas? O Alex Atanasio tem a resposta para a gente. Boa tarde, Alex. Ok, Renato, muito boa tarde para você. Um boa tarde especial para quem está em casa acompanhando o TJ Goiás. Eu estou aqui com o seu José Gilmar, ele que é conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade e vai trazer então esses esclarecimentos, essas informações para quem está em casa e vai aí declarar o imposto de renda. Seu José Gilmar, obrigado pela presença aqui no TJ Goiás. E eu queria já começar perguntando justamente o seguinte, a respeito da questão dessas deduções do imposto de renda com relação à saúde. O que pode, o que não pode ser deduzido quando se trata da questão de saúde no imposto de renda? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde ao telespectador da PUC. É o momento do imposto de renda e o mais importante são as despesas dedutíveis. Pode ser deduzido, primeiro, as despesas inerentes aos planos de saúde. Pode ser a Unimed, pode ser o IPAD, pode ser o IMAS e outros. E pode ser deduzido ainda as despesas que você faz com o médico apartado. Por exemplo, se você tiver um Unimed e tem que fazer uma operação, não é coberto por aquele plano, pode, esse restante pode ser totalmente deduzido no imposto de renda. Outro aspecto importante é que essa despesa também pode ser deduzida com os gastos infinitamente com relação à sua saúde. Suponhamos que você tem que fazer uma operação e os gastos chegaram a 30 mil reais, o plano de saúde não cobriu tudo, você pode pegar a diferença e também ser abatido do imposto de renda. Então, justamente o senhor chegou num ponto que eu já ia perguntar sobre isso mesmo. Há um limite de valores a ser deduzido quando se trata da questão de saúde? Não tem limite. Basta que o documento seja fidedigno e ser muito importante para quem vai declarar. Hoje não existe mais a possibilidade de você usar artifício para a dedução das despesas médicas. Tem que ter informação com o nome do médico, com o CPF e ainda que o médico tenha enviado essa informação à Receita Federal. Nós estamos ainda no meio de uma pandemia, muita gente ainda preocupada com as despesas relacionadas à Covid-19. E as pessoas em casa têm justamente essa dúvida. Por exemplo, testes que foram feitos de forma particular para detectar a Covid-19, esses testes da Covid-19 também podem ser deduzidos no imposto de renda? Olha, esses testes da Covid-19 tem que ter um aspecto importante. Só podem ser deduzidos testes advindo de sistemas hospitalares ou de empresas credenciadas. Não são dedutíveis despesas inerentes à compra desses testes em farmácia. Tá certo, então a gente agradece ao senhor pelos esclarecimentos. Eu que fico grato por vocês terem vindo aqui. Bom, então é isso, Renato. Esclarecido, então, em as dúvidas. O governo federal decidiu zerar o imposto sobre alguns produtos importados. A ideia é frear um pouco a inflação dos alimentos, mas o consumidor acha que a medida pode ser de pouca valia. Na prática, o governo vai zerar o imposto de importação de seis produtos, que também são fabricados no Brasil. Na lista entram açúcar, óleo de soja, café, queijo, margarina e macarrão. Para este economista, o consumidor deve ganhar com a concorrência entre os mercados, externo e interno. Quando a gente fala de redução de impostos de produtos importados da cesta básica, significa que teremos mais produtos no mercado, uma concorrência maior, e a gente espera que haja realmente uma redução no preço. Ao zerar os impostos de importação desses produtos, o governo também pretende reduzir a inflação, que fechou o ano passado acima dos 10%. Para alguns economistas, pode ser difícil, ou até mesmo complicado ainda e precoce, fazer esse tipo de cálculo. Mas, de acordo com o anúncio do governo, zerando esses impostos, alguns produtos podem ter uma queda entre 5% ou até 10%. Apesar da boa notícia, muitos consumidores não estão muito confiantes com as medidas, não. Sinto muito, mas não dá para acreditar. Nem pagando para ver, porque está difícil. Não estou vendo nada até agora. Uma outra preocupação de alguns economistas é que, ao zerar o tributo desses produtos, o governo deixa de arrecadar impostos que devem ser revertidos para a população em benefícios. A pergunta é, quem vai pagar essa conta? Esse é o principal problema, né? Quando a gente fala aí de milhões ou bilhões de reais sendo deixados de arrecadar por conta de redução de impostos, esse imposto tem que ser aumentado em outro produto, para outra categoria, ou a gente deixa de receber o benefício que é dos impostos. Já ouviu falar em enxugar o gelo? Pois é, o drama do preço dos combustíveis parece não ter solução. Enquanto isso, o governo tenta medidas paliativas. O ICMS sobre os combustíveis vai ficar congelado por mais 90 dias. Nas bombas, o preço aumentou mais uma vez. É reflexo do último reajuste da Petrobras. Estou colocando 100 reais para ver se passa até o final do mês. É o que restou. Na semana passada, o barril do petróleo chegou a 130 dólares. Recuou para 99 dólares, mas o preço para o consumidor ainda não caiu. Sem esperança de que vai melhorar e vai ter benefício para a gente aqui. Para tentar conter o preço, o governo federal jogou a culpa no ICMS. Os governadores congelaram o imposto, o que, de certa forma, amenizou a situação. Depois, o Planalto propôs a unificação do ICMS, a mesma alíquota para todos os estados. A medida já foi aprovada, mas ainda não está sendo aplicada, porque não houve definição sobre qual seria o percentual a ser cobrado. Responsável por 30% da arrecadação estadual, o ICMS dos combustíveis vai ser congelado mais uma vez em Goiás. A medida vale por 90 dias e deve causar um déficit de 40 milhões de reais nos cofres públicos. Considera-se esse tipo de medida um remédio que tem como propósito causar uma reação positiva no mercado. Agora, essa reação é esperada, mas não pode dizer que ela é certa. O maior problema no custo dos combustíveis, na opinião de especialistas, é a falta de investimentos em refinarias para o petróleo bruto, produzido pelo Brasil, que, para atender a demanda, tem que importar. E também sofre com o impacto da variação do dólar. A gente leva petróleo para fora e compra barril com preço de dólar, então é impossível, né? A gente tem que ser otimista, pensar que nós vamos ter um panorama mais favorável e estamos em época de eleição, então isso vai influir muito. Então tem que saber votar aí, pessoal. Para evitar ficar no vermelho, esse planejador financeiro só vê uma alternativa, organizar os gastos. Olhar para o orçamento, reduzir o que for possível, porque tem coisas que a gente não vai conseguir deixar de consumir. Os servidores da Previdência Social fazem um dia de paralisação em todo o país. Em Goiânia, a mobilização foi na porta do INSS no centro da cidade e reuniu pouca gente. Os servidores da Previdência reivindicam aumento salarial de 19,9% e realização de concurso público para preenchimento de vagas que surgiram com aposentadorias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto